Música Tava lindo esse prato, mas o Vitor é tão misturado em postres que olha Nem esperou gravar, né? Não esperou gravar Música Hoje nós estamos no povoado de Tinteiro, estamos agora em uma comunidade de mulheres andinas Aqui trabalham 30 famílias que dependem do tecido para sobreviver Elas fazem todo tipo de produtos com tecidos de lhamas e alpacas E a gente vai aprender todo o processo, desde a extração, fiação e a coloração até a produção das peças Música Tenemos 24 tonalidades de colores rojos distintos Música Música Estamos agora nas salineiras de Maras Maras é o nome dessa cidade, desse povoado De onde vem esse sal, gente? Das montanhas 100 milhões de anos atrás aqui passava um oceano Então, aqui nessas montanhas existe uma mina de sal E a água que passa por aqui vem salgada Enquanto a salinidade do mar, por exemplo, não chega a 10% A água que vem pra cá tem 40% de salinidade Todo o trabalho aqui é artesanal Não existe nenhum tipo de tecnologia bombeando água pra cá, nada É só gravidade, só o trabalho da natureza até chegar nesses poços E aí sim, as famílias trabalharem de maneira artesanal Aqui é a nascente da água salgada A água vai chegando nos poços por esses canais E aí de dois a três dias, a água começa a evaporar E aí o sal já começa a cristalizar Eles vão fazendo esse processo durante 30 a 40 dias Até chegarem a 10 centímetros de sal Eles produzem três tipos de sais Flor de sal, sal rosado, que é a melhor qualidade E o que fica lá embaixo é o sal que eles utilizam para animais Olha só aqui o pessoal trabalhando O sal que é produzido pelas famílias peruanas É comprado por essa empresa aqui, Maraçal E aí é revendido Aqui a gente tem música ao vivo Várias barraquinhas Vendendo principalmente as coisas de sal E eles fazem também chocolate com sal Alguns temperinhos E tudo é vendido aqui nessas feirinhas Flor de sal Flor de sal Flor de sal, sal rosada E o perfeitito Olha aqui as propriedades Calcio, magnésio, ferro, zinco Então a de melhor qualidade Sal rosada Sal rosada Bem-vindo, samorai Eles faziam essa parte aqui como se fosse um laboratório Para eles irem pesquisando os tipos de agricultura Que eles poderiam usar em cada altitude Então são 21 degraus Nos primeiros, nos mais baixos A temperatura se concentra e fica mais quente Então essa primeira chegava a 35 a 40 graus E à medida que vai subindo vai ficando mais frio Até que o último fica em torno de uns 25 graus Que é a temperatura que a gente está aqui agora É como os Incas fizeram a arquitetura das terraças Primeiro colocaram pedras grandes, pedras pequenas, gravas Arena, terra de cultivo Mas essa terra de cultivo foi trazida de lugares férteis O Cleber estava explicando para a gente que quando os espanhóis chegaram Tinham duas tribos de Incas brigando entre eles Porque o pai não tinha deixado claramente o que ia acontecer E qual herdeiro ia seguir E aí o que aconteceu foi que quando os espanhóis chegaram Um irmão tinha matado o outro Só que os seguidores daquele irmão morto se juntaram aos espanhóis E por isso foi mais fácil a conquista dos Incas restantes Porque já estava tendo essa briga entre os próprios Incas A coca foi uma folha muito nutritiva Até agora as pessoas em os poblados vão utilizar isso Para poder fazer, obtener seus nutrientes E poder trabalhar com maior energia Por causa da altitude Claro que sim E foi um elemento importante também para fazer ofrendas Foi um elemento muito importante Viemos passear agora no Mercado São Pedro Que é o maior mercado aqui de Cusco O mercado fecha às 5 horas No primeiro dia a gente tentou vir aqui Mas quando a gente chegou já estava fechado Então se você for conciliar a vinda ao mercado com os passeios do dia Não dá para fazer muita hora não Já tem que chegar do passeio e correr para cá Para andar e olhar tudo que tem por aqui Ah, aqui tem também os chocolates Mas é pequenininho E o chocolate com sal Olha, com sal de maras Quanto custa? 8 grandes, 5 Acho que a gente comprou dois desses por 15, né? Foi, esqueci Aqui é mais barato Bem baratinho para comprar tetanato alimentado Canetinhas 12, vem com 10 Chaveirinhos 12, vem com 10 também Aqui tem a plaquinha escrito, está vendo? Cusco Peru, mas eu quero 100 plaquinhas Aí nesse caso 5 por 5 vou levar 10 Aqui tem uma parte de sucos, ruguerias Estamos aproveitando agora o restinho da tarde depois do passeio para passear em Cusco Porque estamos com programações intensas, né? Então hoje a gente teve um tempinho depois do passeio Centrinho de Cusco é muito bonito O povo aqui é muito apoiador Virem à esquerda na portal de comercial Muitas lojinhas, feirinhas para quem gosta Feirinha de comida também Passeando em Cusco não tem jeito, né? A gente sempre acaba caindo aqui na Praça de Armas E olha só, hoje está tendo um rali aqui que chama Caminho del Inca E está passando aqui pela praça, está vendo? Toda a estrutura montada Vamos assistir agora uma apresentação de danças típicas no centro de arte de Cusco Foi até recomendação do nosso guia Kleber da Guru Explorers Está no boleto turístico e ele diz que muita gente nem sabe Começa às 7 horas da noite, tem que chegar um pouquinho cedo para pegar o lugar É tipo um teatro, vou mostrar isso E a gente sabe o que não tem feito A última noite é Cusco Viemos jantar no Cuscai Que é o número 1 do TripAdvisor Atendimento excelente E a comida, gente Não experimentei ainda Por falar que é gostosa Mas que bonita ela é Ela é, viu Eu pedi tipo um filé mignon Tipo um medalhão de filé mignon E os meninos pediram cordeiro Olha que bonito que veio o prato, né E além disso, a gente pediu pisco Pra gente brindar essa última noite E os meninos já acabaram Como vocês podem ver Porque eles pediram um pisco Cuscai Que é o melhor pisco da vida, não é isso? Hein, Moni? É a melhor bebida É o melhor pôr Ai, que delícia Vou mostrar aqui o cardápio Pra vocês terem uma ideia de preços aqui Os preços estão bons E aqui a bebida A bebida é a bebida sensacional da vida deles É essa aqui, ó É Cuscai Sour Que é tipo o pisco Sour aqui da casa Preços dos pratos Eu pedi esse lomburocine E os meninos esse caninha de cordeiro Aprovados os pratos, né, gente Muito, muito, muito gostosos Quer dizer dessa experiência? Já que, gente, temos que dar os louros, tá? Foi o Vitor que descobriu esse restaurante E ainda fez reserva Não, foi muito difícil Tive que ir no TripAdvisor e pegar o primeiro Mas fez reserva, né? É, eu fiz reserva E esse mesmo, até eu tenho Filmar aqui a carinha do restaurante pra vocês Os garçons são muito simpáticos Gente, tem um aqui que tá até aprendendo português Aprendemos várias coisas E trocamos figurinhas com ele Tem uma varandinha ali também É bem pertinho da Praça de Armas aqui Posso falar, meu Vitor? A gente já tomou Pode falar, Moiva Tava lindo esse prato Mas o Vitor é tão misturado em postres Que olha Nem esperou gravar, né? Não esperou gravar Esse negócio de ficar gravando Enquanto a gente tá olhando É sacanagem Pode ir pegando enquanto eu falo Eu queria te contar Que a gente ganhou chazinho de munha Munha Que ajuda na digestão Pra gente ficar na atitude, né? A digestão fica mais lenta E doze atrapalho E ainda ganhamos um docinho ainda Gente, já estamos aqui no aeroporto de Cusco Indo embora Vamos agora pra Lima Vamos ficar alguns dias lá Mas não teremos vídeo aqui no canal Então se quiserem ter acesso a esse conteúdo Que eu vou produzir por lá Procura no meu Instagram Vou deixar aqui embaixo A gente ficou aqui em Cusco Sete dias Na verdade, esse sétimo dia que é hoje A gente tá indo embora de manhã Mas o suficiente De acordo com os dias Porque a gente já tá falando Cat One Foi perfeita a nossa passagem por aqui Só aqui já teria valido uma viagem Se você tiver pouco tempo Pode vir só pra curso Porque vai valer muito a pena Bruxplores Impecável serviço A gente amou os dias Recomendo bastante Quando eu tava pesquisando Qual empresa fechar Eles tinham o melhor preço Chip de internet da Simprime Funcionou perfeitamente Lembrando A gente tem que pôr de 20% de desconto É só digitar O mundo é logo ali É isso Curta esse vídeo Manda pra aquele amigo Que vai vir aqui De Peru com você E não se esqueça O mundo é logo ali O mundo é logo ali O mundo é logo ali